Olá! No vídeo de hoje, vamos falar sobre ginástica laboral. Nos próximos minutos, a Econet explica para você o que pode gerar afastamento do trabalho, quantas horas, no máximo, podem ser destinadas para a ginástica laboral, quais os tipos e o que a legislação estabelece sobre as atividades laborais, e como o RH pode promover a ginástica laboral no home office. Para você continuar acompanhando nossos conteúdos, a melhor forma é interagir com o vídeo. Se inscrever, deixar o like, fazer um comentário, ativar o sininho, assim o algoritmo do YouTube entende que você se interessa pelos conteúdos publicados aqui no canal. A Econet está presente também nas principais plataformas de streaming. Acompanhe nosso conteúdo no Spotify, Deezer, SoundCloud e Amazon Music. Links na descrição. Para contextualizar e iniciar nosso bate-papo, é importante esclarecer que a palavra laboral pode ser traduzida como trabalho. Laboral vem do latim, labor, trabalho. Portanto, ginástica laboral nada mais é que a ginástica no trabalho. O nosso corpo foi feito para estar em movimento. A máquina humana possui músculos, tendões, articulações, sistema nervoso e sanguíneo. Passar várias horas do dia executando movimentos repetitivos, ou pior, parado, sentado, olhando para a tela do PC, pode ao longo do tempo desencadear uma série de problemas de saúde. Os problemas mais famosos são a LER, a lesão por esforço repetitivo, que atinge os membros superiores, e o DORT, o distúrbio ósseo muscular relacionado ao trabalho, que é quase um sinônimo da LER. Mas o surgimento desses problemas é reduzido em empresas que inseriram a ginástica laboral na rotina dos empregados. Por isso ela é tão importante no ambiente de trabalho. Ela eleva a autoestima e dá a sensação de bem-estar ao empregado, melhora a saúde mental e estimula a prática de outras atividades físicas, reduz o estresse e a fadiga, além de melhorar a postura, concentração, a energia e disposição. A LER, problemas psicológicos, estresse e fadiga, são exemplos de enfermidades que podem provocar o afastamento do trabalhador das suas atividades. E o que a empresa quer é ser um empregado saudável e trabalhando bem disposto. E não ele doente em casa de atestado, não é mesmo? Então, mais uma vez, eu destaco a importância da ginástica laboral. E já deixo meus parabéns às empresas que investem na qualidade de saúde dos seus empregados. Aqui na Econet a gente sempre faz e eu adoro! Existem vários tipos de ginásticas laborais que podem ser realizadas, abordando diferentes momentos da jornada dos trabalhadores. Mas eu vou destacar aqui quatro das principais e mais utilizadas. A ginástica preventiva. Como sugere o nome, busca prevenir o trabalhador para que não desenvolva problemas de saúde relacionados ao trabalho. Com exercícios aeróbicos e anaeróbicos, a ginástica estimula a resistência cardiovascular e respiratória, aumentando a capacidade de transporte do oxigênio e energia pelo corpo. Já para a ginástica corretiva, também é bem claro seu objetivo, corrigir ou contrabalancear. Por exemplo, em trabalhos com muito carregamento de peso, o músculo do bíceps trabalha muito mais do que seu antagonista, o tríceps. Portanto, a laboral vai buscar fortalecer o tríceps para contrabalancear os efeitos da flexão de braço sobre a articulação do cotovelo. Temos também a ginástica preparatória. Essa é a mais comum. Ela serve para iniciar a preparação da jornada de trabalho dos colaboradores, alongar os músculos, movimentar as articulações, aumentar a circulação sanguínea, descontrair e estimular a capacidade de concentração. Chegamos na ginástica de relaxamento. Essa eu vou explicar assim, bem relaxada. Realizada no término da jornada de trabalho, ela diminui o ritmo e reduz os níveis de estresse. Minimiza o esgotamento ao fim do dia e aumenta a sensação de vigor e bem-estar. Seus exercícios são leves e utilizam técnicas de meditação, respiração e massagem. Não há uma quantidade de horas exatas destinadas à atividade laboral. A rotina e o tempo podem ser definidas com o superior ou RH de cada empresa, normalmente sob a orientação de profissionais que possuem a competência para ministrar a ginástica laboral, profissionais de educação física e fisioterapeutas. Conte aqui nos comentários se você sabia que existem vários tipos de ginástica laboral. Quais você já conhecia? Quais você pratica aí na sua empresa? Por falar em empresa, vamos ver se a laboral é obrigatória no ambiente de trabalho? Infelizmente, a ginástica laboral ainda não é obrigatória nas empresas. Existe um projeto de lei de 2005 que visa instituir a ginástica laboral como prática obrigatória em todas as empresas que desenvolvam atividades que gerem esforço físico repetitivo. Mas isso não passa de um projeto e categoricamente a laboral não é obrigatória. Uma pena, porque vimos toda a sua importância. A não obrigatoriedade destaca ainda mais as virtudes das empresas que investem na saúde e bem-estar dos seus empregados. Aos poucos, as empresas estão percebendo que cuidar da saúde do trabalhador é, de fato, um investimento. Existe um retorno a longo prazo, inclusive financeiro, se você for colocar na ponta do lápis. Até no home office, as empresas estão implantando a ginástica laboral através de videoaulas, intervalos maiores para a prática ao ar livre e convênios com academias. Agora, espaço aberto nos comentários. É hora de sabermos qual a sua opinião. Quem pratica laboral no trabalho? Quem sente falta? Espero que tenham gostado do vídeo. Voltamos a qualquer momento com mais conteúdos para vocês. E não se esqueçam, nosso canal é fonte segura de informações. Até mais!